Bruno e Gustavo, eles conversaram, cara, colocaram pra pedir, eu acho que era muito preciso, ainda mais depois desse jogo da Discord, que foi bem acalorado e demorado também, eu acho que foi um dos jogos da Discord mais demorados que teve, porque começou às 10, acabou agora às 2 da manhã, eu tive que até comprar um lanchão pra comer, mano, que eu não tava com tempo pra fazer aquele lanchinho light que eu faço, quem não sabe, me segue lá no Insta, cara, mas enfim. A resenha aqui, Bruna conversou com o Cowboy, e o Cowboy botou as cartas na mesa também e quis conversar com ela pra ver se agora pega alguma intimidade, eu acho que a Bruna vai se sentir muito mal, caso o Cowboy e a Kay Alves vá para o quarto, né, o quarto secreto, porque aí um deles vai ser eliminado, mas a casa tem como noção ser dois eliminados, enfim. Vem comigo pra mais um vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, se liga nessa, cara. E aí, lembra que eu falei pra você, cara, Cowboy, depois do negócio da plaquinha, eu senti não sei o que, aí eu me fechei, eu fiquei muito, tipo, eu sou muito assim, na hora eu fico muito puta, e aí depois eu vou, tipo, ah, não, que nem o negócio do chupa, na hora eu fiquei puta, durante a prova mesmo eu já tava, ai, velho, o Cowboy é muito de boa, não sei o que, não, 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 tanto que eu cheguei no dia seguinte e falei, pô, eu queria falar com você, e tipo, na hora que você me olhou no olho, você falou, tipo, pô, eu também queria falar, eu falei, caralho, eu tava certa sobre esse cara, ele é um cara da hora. Cara, a Renzinha, ela vai querer se desculpar agora, porém, não vai mudar o fato, mas pro Cowboy já mudou, porque o cara é muito coração, é muito gente fina, mudar o fato de que ele tá no paredão por causa dela, né? Se fosse eu, eu pensaria assim, beleza, ela tá pedindo desculpa, é viável, é legal, mas eu tô no paredão por causa dela, querendo ou não, e eu tô com risco de sair, eu ou a mina realmente que eu tô fechado no game. Enfim, cara, todavia, a gente consegue ver que o Cowboy e a Key Alves estão propensos a mudanças, cara, eles estão propensos a aceitar o pedido de desculpa, mas não sei se ele vai jogar com o Gabriel, não sei se ele vai fechar com o MC Guimeira, ele tem o jogo dele, mas eu acho que com o Bruna e com a Larissa, acho que é uma opção viável, pode até embolar o Fred dos impedidos também. Enfim, gente, vamos ver no que resenha vai dar isso aqui, beleza? Tamo junto, é nóis. Tchau.